Como é que é pessoal do Aço? Olhem, desculpem se tiver muito eco, mas é que como podem ver tenho a minha casa toda vazia. Esta era a minha bela salinha, se vocês se lembram. Eu mostrei o vídeo inicial, quando inicialmente eu ia sair daqui. E este vídeo é o quê? Hoje é provavelmente o último dia que eu vou entrar nesta casa. Já ouvei tudo, carregámos tudo já para a casa nova. Vocês devem estar a perguntar tudo, mas está aí no sofá. Sim, o sofá está aqui ainda porque ele vai ser estufado. Ele está aqui a necessitar de uma reparação apenas aqui na parte de baixo. E então não valia a pena estar a carregar o sofá para a outra casa. E depois carregar de novo para aqui porque o rapaz que vai reparar o meu sofá é daqui da zona onde eu tenho esta casa. E pronto, malta, custa um bocado. Vou ser sincero, não é assim muito fácil porque esta foi... É como o primeiro carro, como a primeira namorada. Esta foi a minha primeira casa comprada com um esforço que só eu sei. Corremos os bancos todos, no último banco conseguimos crédito. No último corremos todos, só faltava um e o último foi quem nos concedeu crédito. Senão não tínhamos conseguido comprar esta casa. Na altura eu não estava em efetivo, a minha mulher não estava em efetivo. Os rendimentos não eram quase nenhum. Era aqueles ordenados de base de 500€ cada um. E foi muito difícil. Quero só mostrar, ou melhor, quero partilhar com vocês a despedida aqui no último dia na minha casa. Esta é a minha cozinha. Ou melhor, era a minha cozinha. Também já não tenho aqui nada. Desculpem a sujidade. A casa ainda não foi limpa. A gente carregámos tudo o que faltava há uns dias. Ontem foi o resto das coisas. E só ficou agora aqui sacos e coisas que irão ficar mesmo cá. O resto já está tudo vazio. Não tem nada. Não tem nadinha. Já levámos tudo. Portanto, vou-vos fazer aqui mais uma turzinha. Este era o meu hall de entrada. Aqui, se vocês se lembram, era o quarto da minha filha. Mais uma vez, peço desculpa pelo eco. Este é capaz de fazer um bocado eco porque a casa está completamente vazia. Este era o quarto da minha pequenina. Cortinho rosa. Também já não tem nadinha. Seguimos por aqui. Este era o quarto onde eu editava. Aqui, como eu tinha aqui uns cartazes, não sei o quê. Quando retirámos um bocado de estuque, vai ter que ser reparada. E pronto. Este era aqui. Aqui fiz muitas edições. Neste suporte de paredes. Joguei muito Playstation com o meu Playstation. E vá. Pronto. Esta era. Esta era, não. Estou sempre a dizer que era porque já não vem cá. Mas ainda é. Isto ainda é uma casa de banho. A minha casa de banho preferida. É muita louca. Muita louca. Muita louca. Posso-vos dizer que na altura das obras, que eu arrumo que a gente remodelou esta casa, pouco ou nada, a pessoa das obras escolheu materiais. Foi praticamente eu e a minha mulher que escolhemos cores, que escolhemos os padrões, que escolhemos o tipo de material. Fomos praticamente nós que escolhemos tudo. Esta é a suíte. Que está também vazia. Tudo vazio. E o que é que eu vim fazer aqui hoje? Vim remover os cortinados, os varões dos cortinados. É a única coisa que falta levar. Ficou cá porque não era assim tão importante. Vou levar aqui o cortinado rosa, o cortinado azul, aqui este roxo. E pronto. Malta. Era isto que só queria partilhar com vocês. Uma vez que eu, uma vez que eu não, uma vez que vocês fazem parte de todas as minhas conquistas. Acho por bem, eu acho que a malta que esconde, por exemplo, o YouTube melhorou a vida de X pessoa e essa pessoa esconde. Porque não há que esconder. Na minha opinião, eu recebi alguns comentários que na malta, não foi muitos, 99% dos comentários foi malta, é mesmo bacana, acompanhamos-te desde o início, vimos o teu esforço, sabemos que isso é fruto do teu trabalho, é pá, tens de lutar e não sei o quê. Há sempre aquele 1, 2% e achas-te a bater que mudaste de casa. Malta, eu não tenho necessidade de me bater que mudaste de casa. Mudar de casa toda a gente pode. E vocês veem outros YouTubers. O Numeiro comprou o Jaguar, o David com o Lamborghini e com o Mac, com a Clara. Não, eles não estão a bater de nada. É a vida deles. Só estou a demonstrar que, através de vocês, subscritores que assistem os vídeos, a gente conseguiu melhorar as nossas vidas e estamos a partilhar convosco. Eu falo por mim todas as minhas conquistas ou todas as minhas derrotas. Eu vou partilhar imaginando que agora a minha vida corre muito a mal, eu dou um trampolhão muito a grande e tenho que voltar para a minha casa antiga ou para uma casa ainda mais antiga ou para uma casa alugada, o que quer que seja. Eu vou partilhar, não tenho nada a esconder. Tanto posso subir, como posso cair. O que interessa é a gente não tirar o foco e lutar sempre por os objetivos. O meu objetivo inicialmente, quando era puto, 18 anos e não sei o quê, foi comprar esta casa. Conseguimos. O meu objetivo agora era comprar uma casa maior para ter espaço para a minha filha, espaço para o carro, quintal, que fartavam falar no quintal. Conseguimos. Também já tenho uma casa assim. O meu próximo objetivo é remodelar a casa, porque a casa está toda lixada, remodelar por tudo à maneira. Estamos a conseguir para a cita, para a cita. Só quero mostrar também a vocês que tudo é possível. Tudo é possível. Quer dizer, eu fiz ganhar a bola com o Cristiano Ronaldo, não é possível. Mas estas coisinhas assim, pequenas evoluções, carros, uma mota, imagina que o vosso sonho é ter uma mota de água. Pá, não desisto, não consegue hoje, não consegue amanhã, para o ano, daqui 5 anos. Não interessa, não interessa. Eu hei de ter um Supra. Quando eu for muito baratinho e todo podre, vou ter um Supra. Almoço Cavalho, o GTR 35. Eu vou ter um. Quando eu se for aí a 3 mil euros no OLX. Não sei quando eu vou ter. Vai malta, era só isto. Despedir-me de vocês deste vídeo, despedir-me aqui da minha casa. Vou desmontar aqui umas coisinhas que faltam. E vou-me pôr a andar que eu aqui não entro mais. Fiquem bem, malta. Grande abraço. Obrigado. Obrigado mais uma vez por tudo. Sem vocês isto não era nem sequer minimamente pensável quanto mais possível. Grande abraço, muito obrigado e grande caixa.